Música Família considera, governo abandona, restos mortais, Sadoso Vicente Reis. Família Sadoso Vicente Reis, a tua preocupação, né? Bem-gira, ministro de defesa, donaciano do Rosário Gomes, Pedro Clamar Fui, no presidente Conselho Veteranos Municipio Baukau, Fernando Guzmang Berdu, ala visita onde presta homenagem, basadozo Vicente Reis, na restos mortais, e na residência Suku Bukoli, posto Vemasi, Municipio Baukau. Música 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 O ministro de defesa promete ser a tua preocupação, né? Bem-gira o ministério competente, não é? Belehalot, lalais, restos mortais, herói no mártir sirnean. Comemorativa, né? 28 de novembro, Ita-Ototo, Hanoi-Ricas Filafali, Ita-Nerói-Sirna-Bema, que inicia o processo da libertação, né? Ita-Nerói-Sirahu, o Anoim ainda o ensaio que a Loura era o Anoim e o Anoim testemunha e o Anoim saudoso saem o líder comitê central o Anoim o Anoim o Camarada Siraceluk o ensaio o Anoim independência do Timor-Leste e o Anoim 48 anos depois Itaútu sente Itaútu morres e a independência do Anoim o Anoim o Anoim o Anoim é o colega ministro de assuntos combatentes que ia para atuar o Anoim o Anoim sacrifica o processo de libertação para ir lá no mundo para ir o Anoim sem morres e o Anoim o Anoim o Anoim o Anoim o Anoim o Anoim da fã visita restos mortais o saudoso Vicente Reis Saje ministro de refeja acompanhado o presidente e conselho veteranos continua karya ifuna no sunulilin e heroi no martir será e semiter o Bukoli munisipi Bokau Marito da Costa ZMN o Bukoli o Bukoli o Bukoli